Eu devia fazer uma matéria sobre você pra revista Eu fui capa do mês passado É claro, devo ter me confundido com a matéria da revista Life A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil E pra contar com a gente, Jafia Conde Tamo junto, Mário e Maraíza É hoje que nós três vamos dar um perdido A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia dos namorados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Eita, bom demais Se for no sigilo Vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselinho